Olá a todos, eu venho fazer o vídeo de filmes e séries do mês de julho, e ao contrário do mês de junho, que tinha havido a cinema de torno e eu tinha conseguido ver bastante filmes, tinha visto 10 acho eu, este mês vi apenas 3 filmes e uma série. Sim, fui muito pouco, mas pronto, eu ainda não consegui, eu se não tiver algo que me pressione a ver, acabo por lá está, dar prioridade às leituras e não aos filmes. O primeiro filme que eu fiz foi então o Becoming Chain, para o filme, para o projeto de estoriquiços da Elisa Amida Geek, que era nada mais nada menos este mês sobre Shane Austin e como eu já tinha lido os livros todos e não me descia reler, acabei por ver o filme. Era também um filme que eu tinha, se há alguma curiosidade, para ver, já há alguns anos, apesar de saber que era um bocadinho ficcionado, um bocadinho romanceado demais. Acompanhamos então a juventude de Shane Austin, quando ela tem cerca de 20 anos e o filme acaba por se focar no seu romance com o... não me lembro agora do nome, Leroy, acho que não é Leroy, é assim parecido, que é interpretado então pelo James McAvoy. E o filme, apesar de mostrar das dificuldades, porque eles se apaixonaram-se, mas depois ele estava dependente de um tio e esse tio não quis dar o seu consentimento ao caçamento com a Shane. Acaba por ser muito focado, lá está, acaba por ser muito focado no romance, no amor e no romance. eu gostei, mas lá está, não é um filme espetacular, excelente, pronto, fez-se, não é mau. Depois fui para a minha irmã, eu tinha lido o livro numa leitura conjunta do projeto da Dora, da Issa e da Elisa, um ano com Judy Picoult, tinha sido este mês, eu tinha conseguido arranjar o livro e então, depois de ler o livro, fui o filme e em termos de comparação filme e livro, o filme está muito abaixo do livro. O livro explora mais o drama, o impacto da Ana não querer ser mais da Dora da irmã. E no filme as coisas estão assim um bocadinho, acaba por ser mais soft, acaba por ser mais rápido, dão também um bocadinho mais de ênfase a um romance então da Kate com um rapaz que eu penso que é o Taylor. No filme acaba por ter mais destaque do que tem no livro. E em termos de interpretações, eu confesso que também não me prenderam particularmente. Não via a Cameron Dias no papel de mãe, tal como também não via o Alec Baldwin como o advogado, não sei. Também o filme assim, em relação ao livro, teve várias alterações. A maior é mesmo o final. Eu confesso que prefiro o final do filme do que o final do livro. Mas, não sei, o filme é muito... Provavelmente se não tivesse lido o livro, se calhar não tinha achado o filme tão mau assim. Mas, comparativamente ao livro, o filme é inferior. E por último, em termos de filmes, vi então um quente de agosto. Que tinha sido uma remandação da Dora para ver para a cinematona de famílias disfuncionais. E eu gostei mesmo muito. É um excelente filme. A Meryl Streep e a Shirley Roberts são as centristas principais. Eu não consigo, nas duas, não consigo dizer qual é que é a principal e qual é que não é. Porque elas são as duas fantásticas. E os problemas que aquela família tem, nós percebemos que são graves. Aquilo é mesmo uma família disfuncional. E não é ao contrário do que, por exemplo, há alguns filmes que são assim... Aqueles dramas assim, mas também cómicos. E este acaba por ser um filme mesmo muito dramático. Muitas discussões. Um excelente filme. E sendo o Fisa que vai ser um filme para refer. Porque é mesmo muito, muito bom. Em termos de séries, eu fiz só uma. Mas... Foi uma série que eu adorei refer. Eu estou a falar de Ana dos Cabelos Ruivos. Eu fiz... Quando a Ana passou no RTP. Era no Agora Escolha. Eu penso que era na RTP 2 ainda. Suponho que tenha sido no final dos anos 80. Ou início dos anos 90. Portanto... Acabaste a ter sido ali entre 89 e 90. E eu adorava a Ana dos Cabelos Ruivos. E então consegui rever finalmente a série. Eu aqui há uns anos tinha começado a rever. Mas depois tinha deixado. E consegui rever os 50 episódios. Sim, são 50 episódios. E foram vistos em 15 dias. Porque eu não consegui parar. Cada episódio também tem a falta de 20 e poucos minutos. Acho que não chega aos 25 minutos. E é sério. Eu gostei tanto. Mas tanto de ver a série. De faltar a sentir que era criança. A Ana dos Cabelos Ruivos é um dos meus trancos animados favoritos. Talvez daqueles que eu via. Talvez seja o meu preferido. E é sério. Foi muito, muito bom. E fiquei cheia de vontade de reler o livro. E de tentar conseguir ler os outros. Porque a autora escreveu. Penso que foram. Se não estão em erro. 8 livros. E nós em Portugal só temos o primeiro. Que também só foi editado há poucos anos. E que o primeiro livro. É então. A primeira. É então os 100 animados. Os 50 episódios. E eu daquilo que me recordo. Porque também já li o livro. Eu li o livro assim. Na altura que saiu. A série está muito fiel ao livro. Portanto. Não vale a pena dar uma oportunidade. Eu adorei. E foi mesmo. Muito, muito bom. E pronto. Foram estes. Os filmes que vi. Foram muito poucos. Eu sei. E o mês de Agosto também. Provavelmente não será a grande coisa. Mas. Eu quero ver mais filmes. Quero só que. Eu acabo. Por decidir sempre. Ler. Do que ver filmes. Eu vou passar. Também quero separar. De dar esta desculpa. Porque. Eu tenho a sensação. Que. Estou sempre. A dizer o mesmo. Portanto. Vocês também já capazes. Estão a ficar fartos. Mas pronto. Foram estes. Foram apenas três filmes. Um deles muito bom. Um que entra a gosto. É um filme que eu recomendo. E depois os outros. Vê-se. Mas não são. Assim. Nada. De extraordinário. O Becoming Shame. Falto pelo James McAvoy. Como é óbvio. E pela Anne Hathaway. Que também está muito. Tem um. Tem um. Bom desempenho. Mas pronto. Por isso é tudo. Um beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.